9 de abril de 2021. E a Praia de São Vicente está interditada por causa da pandemia para evitar o contágio. Os hospitais estão todos lotados. Ninguém pode ir na praia. Ninguém menos essa pessoa, porque é muito linda, tem autorização para isso. Eu não posso ir na praia, porque ela está interditada. E você também não pode. Nós somos pessoas comuns, a gente tem que respeitar a lei. Essas pessoas lindas não precisam. Mas você vê a praia assim, vazia, com tanto espaço, tanto vento, realmente é difícil de haver contaminação. Por que a Prefeitura interditou? E os ônibus, então? Não pode ir na praia, mas pode andar de ônibus. Andar de ônibus é uma coisa muito perigosa. E para piorar, a Prefeitura falou para diminuir a quantidade de ônibus. Quer dizer, os ônibus vão mais lotados. O certo seria ter mais ônibus, escalonar os horários. Aí diminuiria a contaminação. Mas e a praia? Qual é o problema da praia? Por que a Prefeitura fez isso? Acho que se liberar a praia para todo mundo, vai encher de gente. As pessoas vão sentar, vão ficar juntas. Chegar final de semana, vai encher, a praia vai ficar lotada. Vem pessoal de São Paulo, das outras cidades. E aí vai ser uma contaminação geral. Vão trazer as novas variantes de vírus também, né? Olha, aqui é a divisa de Santos e São Vicente. Aqui tem um muro de Berlim para dividir as duas cidades, né? Porque do lado de Santos, você não vê quase ninguém andando na praia. Em São Vicente já tem bastante gente, pessoas mais lindas, né? Pessoas especiais que podem fazer isso. Ih, mas olha aí, ó. Apareceu o carro da Guarda Municipal fazendo a fiscalização e vai abordar esse casal aqui. Ô meu, vocês têm que sair da praia, vocês não são lindos não, viu? Vocês são gente comum, vão embora. Põe a máscara e vai embora. É isso aí, vamos voltar então, vamos embora. Tchau, tchau.